em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, mas mais uma vez chegamos até você com o programa Homens do Sagrado, programa este que almeja alimentar no coração dos sacerdotes, religiosos, seminaristas, o desejo de serem fervorosos, santos pastores de almas, de tal modo também tantos leigos têm ouvido este programa e aproveitado as reflexões, reflexões estas que trazemos a cada quinta-feira, a vida de santidade ela tem um objetivo comum, a íntima união com Deus e consequentemente a paz interior, por isso mesmo os leigos ou aqueles que estão na vida religiosa, a vida interior vivida de um modo profundo, renova as forças para o nosso trabalho, se você me ouve pela primeira vez seja muito bem-vindo, sou o padre Luvanor da Diocese de Uruaçu em Goiás, paróquia Nossa Senhora da Abadia aqui na cidade de Niquelândia, já aproximando inclusive a Romaria de Nossa Senhora da Abadia que se dará no Santuário de Muquem, aqui próximo da nossa cidade. Convido você para meditarmos juntos o tema do programa de hoje. O tema do programa de hoje será Jesus nos dá vida nova. Se com uma única frase nos atrevêssemos a sintetizar a missão central de Jesus, seria ser portador e ator da salvação de todo homem e de todos os homens. Seu nome, Yeshua, resume a sua missão. Deus salva. Precisamos de um salvador. Sozinhos não conseguimos sair dos nossos pecados. Alguém pode dizer, por que até hoje luto contra o pecado e não consegui vencer? A resposta é que você sozinho não consegue. Você precisa de alguém que te salve de seus pecados. O nosso salvador é Jesus Cristo. Jesus é o libertador que desata as cadeias interiores, os medos, os ódios, ressentimentos, amarguras, desconfiança, egoísmo e todo tipo de invejas e divisões. O homem por si só não pode se libertar desses males, desses liames, mas graças à verdade revelada por Jesus, é possível livrar-se de todos esses laços que oprimem o coração. Na sua definição, o pecado é ruptura com Deus, divisão entre os homens e desarmonias no interior de cada um. É a causa de todos os males neste mundo. Por isso, a salvação oferecida por Deus, através de Jesus, ataca diretamente a raiz do problema. Liberta-nos do nosso pecado. Jesus, porém, não só nos libertou do pecado. Venceu também a causa e eliminou as consequências. Vejamos, a causa última do pecado não é o homem, feito à imagem e semelhança de seu Criador, e sim Satanás, que enganou a nossos primeiros pais. Jesus novo Adão é o descendente da mulher que esmaga a cabeça de Satanás. O príncipe deste mundo é lançado ao chão por ele. Por isso, uma prova contundente do messianismo de Jesus era que ele expulsava os demônios e ainda hoje continua a expulsar esses mesmos demônios que tentam contra os filhos de Deus. O afastamento de Deus, fonte de vida, trouxe como efeito imediato a morte. Inclusive, lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Ao morrer na cruz, Jesus não só tira o pecado, mas também anula suas consequências. Portanto, já não pesa condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Para Cristo, como também para os que nele creem, já não há mais morte. Enfermidade, tristeza, angústia, avareza, desejos desordenados, afã de riquezas, insegurança e ignorância foram vencidos na cruz de Cristo Jesus. Portanto, a morte de Cristo é também libertação de opressões, injustiças, guerras e estruturas anti-humanas que violam a dignidade da pessoa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Lembremos um pouco mais adiante, capítulo 14, versículo 6. A vida nova não é saber muitas coisas, como Nicodemos, e sim um novo nascimento que vem do alto e que consiste em começar a viver os primeiros frutos do reino desde agora. Essa vida manifesta-se em todos os âmbitos da realidade humana, na dimensão política, econômica, cultural e religiosa. É o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. Essa estrutura de mundo não se muda fácil. Mas eu e você, à medida que acolhemos Deus no coração, podemos fazer dele um mundo menos pesado, nessa preparação para o mundo vindouro, milhões de vezes melhor do que este. A vida eterna. Quero rezar com você a oração à Nossa Senhora da Esperança, neste mundo tão conturbado em que vivemos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Senhora da Esperança, vós sois a nossa advogada perante Deus. Na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo para os tesouros de vossa misericórdia e bondade. A vós recorro cheio de esperança, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Abençoai nossas famílias, protegei nossos jovens, adultos e crianças. Amparai a nossa pátria, dai-nos saúde de corpo e alma e alcançai-nos a graça de que tanto necessitamos. Aumentai a nossa fé, esperança e caridade para sermos dignos das promessas de Cristo, Nossa Senhora da Esperança. Rogai por nós. Amém. E assim finalizo a reflexão deste dia, clamando de Deus a bênção sobre você, sobre a sua família e sua casa. O Deus bondoso e todopoderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Sacerdote Sal da Terra Sacerdote Luz do Mundo Assim falou Jesus Sacerdote em vão procuro Outra missão maior do que a tua Maior que a tua é a do próprio Deus Amém. 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 Abonne-se.